Chama na catraca Chama na catraca Dá um aperto que ela gosta Joga as mãozinhas pra cima Bate na palma da mão Gira pra um lado e pro outro Dance e tire o pé do chão Jogue o corpinho pra frente Empine a bundinha pra trás Agora vem na sacanagem Eu vou te ensinar como é que se faz Chama na catraca Vai pra frente e vem de costa Chama na catraca Dá um aperto que ela gosta Chama na catraca Vai pra frente e vem de costa Chama na catraca Dá um aperto que ela gosta Chama na catraca Vai pra frente e vem de costa Chama na catraca Dá um aperto que ela gosta Chama na catraca Chama na catraca Vai pra frente e vem de costa Chama na catraca Dá um aperto que ela gosta Joga as mãozinhas pra cima Bate na palma da mão Gira pra um lado e pro outro Dance e tire o pé do chão Joga o corpinho pra frente Empine a bundinha pra trás Agora vem na sacanagem Eu vou te ensinar como é que se faz Chama na catraca Vai pra frente e vem de costa Chama na catraca Chama na catraca Dá um aperto que ela gosta Chama na catraca Vai pra frente e vem de costa Chama na catraca Dá um aperto que ela gosta Chama na catraca 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma